Eu tenho certeza que ela vai ser replicada em outros casos, porque é muito impactada com o vídeo, não sei se a senhora acessa ainda que vocês já irão ver, o vídeo que vai ser passado nas redes sociais, enfim, nas minhas vídeos, e o que eu tenho é a senhora que é o homem, que veio caminhar com a gente aqui hoje, eu acho que a corpo masculina tem que fazer, que a gente tem que fazer para perto, para que nós possamos juntos, homens e mulheres, colocar um ponto final na violência por uma mulher e o feminicídio no Brasil, eu tenho que trabalhar bastante no Paulo dos Mulheres, nessa questão, eu fico muito feliz de estar no meu estado, sendo abraçada com todos vocês, pelos pandemãos, pelo governo do estado, eu sinto que estamos muito queridos aqui também, ou seja, todo mundo em prol de uma causa, e na minha opinião, virou realmente um movimento global, Então, que nós conhecemos o nosso estado, a implementar isso de uma forma, assim, energética, séria, contínua, para que a gente possa, é o meu estado aqui, é o meu estado aqui, é o meu estado aqui. Então, vamos caminhar.